Nós sabemos que o Brasil, como o próprio presidente Barack Obama disse lá quando a presidente foi ao Washington, o Brasil foi o país que mais fez em termos de redução de emissões. E, no caso, isso se deve muito ao trabalho da ministra Isabela, porque a maior parte dessa redução de emissões se deu por conta da diminuição do desmatamento e queimadas e tudo isso, o que permitiu diminuir as emissões totais do Brasil em 40%, 41% nos últimos 10 anos, de 2005 para 2015. Nenhum outro país fez assim. Na verdade, o Brasil tem a matriz, eu diria, mais limpa de energia. Essa também é uma outra referência. Hoje, a nossa emissão de carbono por unidade de PIB, ela é aquilo que a Alemanha quer fazer como alvo para 2030. Nós temos hoje uma capacidade, uma produção, um PIB que por unidade produzida é das mais baixas do mundo. E nós queremos continuar assim. E aí que é muito importante não só fazer a estratégia do reflorestamento, a estratégia do, vamos dizer assim, do sequestro do carbono nas florestas, tanto naturais quanto comerciais, mas também ver outros vetores que aí tem mais a ver com o setor, vamos dizer, industrial, o setor empresarial de energia e transportes, etc. Especificamente, podemos dizer que nós temos também capacidade de atuar na área de eficiência energética e na área de geração alternativa sem produção de carbono e poluente, é muito forte. E ambas são maneiras de você alavancar o crescimento do PIB sem você estar aumentando as emissões. Ou seja, são maneiras de você ter uma emissão por unidade PIB caindo. É no caso das energias alternativas, tanto eólica quanto solar, isso é muito evidente. E também no caso da eficiência energética. E aí, em ambas, nós temos muitas maneiras de atuar e, principalmente, se for bem coordenado, ser também um fator de desenvolvimento tecnológico. A gente estava comentando, por exemplo, no caso das eólicas, nós estamos relativamente próximo da fronteira do conhecimento nisso. A gente precisa se organizar melhor. A produção dos equipamentos hoje é majoritariamente no Brasil. Como em outras circunstâncias, evidentemente, as condições no Brasil são diferentes do que em outros lugares. Então, você tem que desenvolver, nem que seja para ajustar os produtos, você tem que adaptar a situação do Brasil. E isso pode ser feito aqui nas fábricas que estão aqui, gerando tecnologia que está aqui. Eu acho que na área de eólica, certamente, nós podemos fazer um paralelo com a área, tanto de aviação, onde há muitas afinidades, são teorias de fluxo, quanto na parte de petróleo também. Então, isso está dentro da nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico. Isso é muito importante pelo seu fator multiplicativo. E na parte de eficiência, também, a gente tem condições de desenvolver tecnologias locais, além de disseminar e utilizar tecnologias estrangeiras, mas também tem como desenvolver tecnologias. Ou seja, você faz com que a parte de sustentabilidade, a parte de prevenção, mitigação, etc., de mudança climática, que, na verdade, seja um fator de desenvolvimento, um fator de novas tecnologias, um fator de você estar criando novas oportunidades para a nossa economia. Há inúmeras maneiras de fazer isso. Eu acho que uma das coisas que a gente conversou, e muito produtiva, é exatamente como que a gente pode montar uma matriz de possibilidades, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, doméstico, de residencial, do ponto de vista comercial, industrial, e o que se pode fazer das coisas mais simples, das mais complicadas, das mais baratas, das mais caras, e como que o governo pode participar nesse desenvolvimento. Nos últimos 15 anos, em algumas áreas, isso já se mostrou muito eficaz. Todo mundo hoje vai numa loja ver qual é a eficiência da geladeira. Todo mundo sabe qual é que uma lâmpada gasta, e se eu uso assim, um assado, e se a gente, daqui a pouco, começar a usar mais LED, também vai ser assim. Mas isso pode se ampliar enormemente. Foi mencionada, inclusive, a questão da construção civil. A construção civil é um dos setores mais importantes do Brasil. É um setor que passa hoje por uma dificuldade, mas que, inclusive, o governo está muito empenhado em apoiar, apesar da situação cíclica. E, na construção civil, a gente introduzir cada vez mais fatores que permitam a eficiência energética é muito importante, com o fato de que, evidentemente, os desafios daqui são diferentes do que os desafios do Hemisfério Norte, nas regiões frias. Mais a gente tem como ter eficiência energética, tanto na parte residencial, quanto na parte industrial e comercial. Então, esses são fatos. Todo mundo gosta de perguntar, mas aí agora acabou o boom da commodities, como é que a gente vai crescer? Esse é um dos caminhos de crescer, se a gente tiver a imaginação, se a gente tiver a organização. E eu acho que aí ter um fórum, que nem o Cebedes, é fundamental, porque é um fórum em que o governo e o setor privado estão conversando sobre caminhos de se desenvolver novas coisas que vão dar protagonismo ao Brasil, ao mesmo tempo que não só geram PIB, geram emprego, mas também melhoram as condições de vida das pessoas e tornam inúmeras coisas mais acessíveis às pessoas, o que está exatamente dentro da estratégia de inclusão do país. Um fato notável, quem tem a satisfação de conhecer, por exemplo, o nosso governador Wellington Dias, é exatamente o impacto extraordinário que a indústria eólica tem tido, por exemplo, no Piauí. Está transformando toda uma região que há 15 ou 20 anos não tinha nada, hoje é uma região não só que produz, mas, obviamente, tem sempre aquele efeito multiplicador na hora que você tem, não só durante a construção, manutenção, mas você cria toda uma atividade econômica ali, no caso até integrada um pouco com a ferrovia que está sendo construída e se reproduz em outros lugares, no sul da Bahia, a indústria eólica, hoje a energia eólica tem sido fundamental para, no momento de desafio hídrico, o Nordeste continuar com provisão de energia, tendo energia elétrica. Então, este é um dos caminhos e a maneira de diálogo que a gente tem feito aqui, eu acho que é um dos caminhos de a gente estar construindo esse desenvolvimento, está construindo novas oportunidades, no momento em que a gente vai reequilibrando o macro, no momento em que a gente vai, talvez, tenha menos flexibilidade financeira, mas, por outro lado, tem preços que são favoráveis a soluções locais, a gente está criando novas oportunidades para a indústria, novas oportunidades para o desenvolvimento tecnológico e, principalmente, para a gente ter uma economia cada vez mais limpa. Então, eu até queria sinalizar ali o Aloysio, o nosso coordenador, vocês sabem que a gente tem uma coordenação aqui na Fazenda de mudanças climáticas e sustentabilidade. Então, esse é um diálogo permanente em que a gente mantém também com o nosso ministro Eduardo Braga, que hoje não pôde vir, mas que também é um partícipe fundamental nisso. Aliás, ele está proporcionando um dos maiores saltos de eficiência energética do Brasil nos próximos meses, no ano que vem, que é quando se concluir a integração efetiva da cidade de Manaus ao sistema integrado de energia elétrica, reduzindo a necessidade de se queimar o óleo diesel em Manaus. Esse é um trabalho extremamente importante, é um trabalho de redução de impacto ambiental, muito importante, redução de emissões, ao mesmo tempo que você aumenta a oferta, você barateia custos, você melhora a qualidade de vida. É uma contribuição muito importante que está sendo feita numa cidade que demanda bastante energia. Então, há inúmeras maneiras de a gente fazer isso e contribuir para o desenvolvimento tecnológico, focando na redução das emissões de carbono por unidade de PIB. Obrigado. Então, qual é o impacto no PIB que essas medidas podem ter? Tem como a gente quantificar isso daí? O senhor já pode passar algum dado econômico para a gente? Eu acho que seria um pouquinho prematuro dizer que dessa reunião deu tanto de PIB. é lógico que é uma série de... o que a gente está querendo é exatamente construir uma estratégia, está certo? Eu acho que, por exemplo, na parte de condição civil, pode ter um elemento positivo. Certamente, hoje, as eólicas, a gente está com 7 megawatts e giga. Isso dá mais ou menos quase 10% da capacidade instalada. Isso continua. A contribuição para o PIB da parte da indústria eólica, hoje, é muito significativa. Está certo? Hoje, você... quanto é que está o termo de investimento? Você tem uma ideia? Hoje, tem cerca de 20 bilhões sendo investidos. 20 bilhões, está certo? 20 bilhões dá mais ou menos 0,5% do PIB, só na parte de eólica, de investimento acontecendo aqui. E, na medida que a gente continuar a ter os leilões, como tem tido, isso aumenta. Eu acho que os leilões de energias alternativas vão continuar sendo muito intensos. A gente teve um solar, outro dia, que teve um retorno muito positivo. E, com o fator, a nossa energia eólica, hoje, ela é compatível, em termos de custo, com a PCH. Então, isso também se traduz em tarifas que, no médio prazo, podem cair. E, na medida em que houver a integração do eólico com outras fontes de energia, você também começa a ter um portfólio que permite cair até, em um prazo relativamente curto, as tarifas. Então, isso tudo são contribuições para o PIB. Há coisas ambiciosas, alguém me lembrava há pouco, mas que são estratégicas. Por exemplo, há uma ideia de fazer que nem na Rússia, em outros países, você vem a ter eletrificação das maiores linhas. Você sabe que há uma discussão de se construir novas linhas férreas. Se houver eletrificação, por exemplo, lá da bioceânica e tal, você tem uma capacidade, no médio prazo, também tem uma contribuição bastante positiva de eficiência no PIB. Então, há uma discussão que envolve esses projetos estruturantes, está certo? E onde a discussão, no momento anterior, permite você fazer decisões estratégicas muito importantes. Então, você vai discutir, sei lá, vai ter investimento chinês na bioceânica. Se você introduzir a ideia de que ela seja eletrificada, e obviamente nós temos madeira exatamente no meio dessa ferrovia, você ganha coisas que vão ter efeito nos próximos 40, 50 anos. Quando a gente observa as emissões de gases de estufa do Brasil, a gente tem certamente boas notícias na área de redução do desmantamento, algumas boas notícias conciliadas também na área energética com ativação das usinas térmicas, que são poluentes, mas eu acho que péssimas notícias na área de mobilidade urbana e nas contribuições do setor de transportes para as emissões. A presidente, no primeiro mandato, fez inúmeras promessas de investimentos bilionários em mobilidade urbana e investimentos sobre trilhos. O PAC Mobilidade Urbana está, pelo meu conhecimento, absolutamente parado por restrições fiscais. Existe uma possibilidade de reativação, de que haja mais dinheiro, financiamento, liberações do Ministério das Cidades para a PAC Mobilidade? Eu acho que a sua pergunta é oportuna, certamente. Ainda que, de modo geral, as medições climáticas não foquem nessa questão da mobilidade urbana, ela é muito importante. Algumas cidades estão desenvolvendo metrô, etc. A questão da capacidade do governo de se financiar, evidentemente, ela vem de uma adequada equação orçamentária, que começa com orçamentos de 2016, começa com a otimização de certos gastos, priorização dos gastos, economias em muitas áreas, eventualmente, se houver economia de melhoras do serviço em algumas transferências, você tem mais recursos para investimentos. Além disso, no equilíbrio macroeconômico, você facilita as condições gerais de financiamento da economia. Então, eu acho que você aí dá uma excelente luz da importância da gente acelerar e chegar a um orçamento de 2016 robusto, que dê a tranquilidade necessária para os negócios no Brasil voltarem a crescer, porque a gente precisa de crescimento e crescimento já. Nós já, inclusive, no começo do ano, demos uma sinalização importante, trazendo de volta a tributação dos hidrocarbonetos de origem fóssil, que estava suspensa há algum tempo, e nós trazemos, inclusive com efeito positivo, na produção dos hidrocarbonetos renováveis. Legenda Adriana Zanotto